Música Operação Casa Conectada Max Dessa vez é pra família toda ficar um Olha tem um plano de 400 MB de internet Que você pode pagar por apenas 99,90 por mês 400 MB por 99,90 Operação Casa Conectada Max Seja mais, seja Max Olha a internet boa e estável é com a Max Ligue 31997270 No Instagram, rouba seja Max com 2x Ela está toda invocada agora com comida americana Botando a mão na massa Música Tá ela, nossa mestra, Rafinha Liroc Ai, delícia Rafinha, a comida americana é boa Mas eu acho que toda americana é meia bestada Eles são meia bestado, meio burro Não, pode ver Vai atrás Vê na Discovery Qualquer americano você vê é meia bestado É Assim, são mais ricos que a gente, obviamente Com certeza Nós provavelmente estaremos mais abaixo da burrice Mas eles são meia bestado Deixa eu te pensar Então gente boa, Danilão E olha, hoje a gente vai fazer um clássico Você está querendo o Green Card, né? Você está querendo o Green Card, né? Olha, sabe o que a gente vai fazer hoje? Um clássico do café da manhã do norte americano Que é a pancake Só que ela difere um pouco da nossa panqueca A nossa panqueca é mais fininha E a pancake, como o nome já diz, né? O cake vem de bolo É mais grossinho Vocês vão amar? Gente, é facinho Não, o café da manhã do americano é bom O café da manhã do americano tem o que que chama? É ovo com bacon, o que mais? Ovo com bacon, proteína tem que ter Aí tem um carboidrato e um suco de laranja Pronto Colocando até a panqueca A americana que Rafa Leiroca ensina pra gente Pra fazer uma panqueca você precisa de Atenção Uma panqueca você precisa de Um ovo Uma xícara de leite Duas colheres de sopa de manteiga derretida Duas colheres de sopa de açúcar Ou uma xícara de farinha de trigo Uma colher de sopa de fermento em pó Também tem uma colher de chá de sal, tá gente? Fala, tem uma colher de chá de sal Agora vamos lá pras sugestões de acompanhamentos Pra isso você precisa de Creme de avelã Creme de chocolate Doce de leite Bananas e morangos E mel Só isso, Rafainha? Somente isso, gente E aí o que que eu faço aqui? Em um bowl eu vou adicionar primeiro os líquidos, né? No caso, ó, eu vou colocar o leite Vou colocar o ovo Já tá aqui batidinho Batido clara e gema Isso, só mexer Sabe, só mexer ali bonitinho a clara e a gema Vou colocar a nossa manteiga derretida Tem que derreter Vamos derreter ela aqui, Xabinha E aí a gente vai colocar o açúcar Vamos só derreter aqui a manteiga Pra nós adicionarmos Aí você vai botar ela pra... No micro-ondas, né? Ou no caso, no banho-maria Tá bom? Aqui como a gente tá num ambiente refrigerado Ela já tá começando a firmar Mas olha só, eu acho que ela tá no estágio Que se eu misturar aqui... Dá pra colocar e não compromete, né? É, pronto, ó Ainda tá um pouco, então... Porque a manteiga boa é assim A manteiga boa, ela... Ela concentra rápido, né? Isso Por causa do nível de gordura, não é isso? Isso Aí, olha Deu pra colocar assim Pronto E aí eu vou colocar aqui O sal, tá? Aí eu vou mexer Tu botou do Himalaia, né? Ah, eu usei o do Himalaia Então eu vou mexer Misturar Bem facinho Não precisa de liquidificador, não, gente Aqui mesmo Tá em um bowl Uma tigela Eu gosto muito de ter aqui Esse utensílio Que é o fuê em casa, né? E aí eu venho aqui com o fermento Fermento pra bolo Ele que vai ajudar a nossa pancake a crescer, né? E vou adicionando, ó A farinha de trigo Misturando Rafinha, bate, bate, bate Ensina pra gente a pancake americana Aqui a gente nem precisa saborizar A manteiga, inclusive Ela já é um tipo de saborizante Mas se você quiser colocar um pouquinho de baunilha Pode colocar meia colherzinha de chá, tá? De baunilha Aquela essência que a gente encontra Nas lojas de confeitaria O que eu quero mesmo mostrar pra vocês É a consistência que fica Ó Beleza? Tá perfeita aqui Essa massa eu consigo armazenar em refrigeração Durante um dia até Certo, pessoal? Certíssimo Certíssimo, Rafa Aí nós vamos agora precisar de uma frigideira Frigideira Isso Olha que cook top Esse é o cook top? Esse é o cook Aí, gente, o que eu vou fazer? Esse da Rafinha é chique, é rico Eu vou colocar um pouquinho só aqui no fundo Do resto da manteiga Isso Mas só estiquei mesmo, a Rafinha? Só um pouquinho mesmo Sabe por quê? A nossa massa já está amanteigada Então não vai correr risco de ela estar grudando, tá? Já temos lá Isso não dá pra passar nem no bigode do gato A Rafinha Já temos lá inserido as duas colheres É só uma pincelada Rafinha, agora uma pergunta Sim O que tem de cake nessa pancata? Então, é por conta do formato dela Ela difere muito do crepe, né? O crepe que vem muito lá da França, da Europa Na Suíça, né? Eles são mais fininhos Já a pancake, ela vai nessa mesma ideologia Só que mais grossinha Então, o cake vem de bolo, né? Então, tem uma altura mais alta Então, devido à questão do fermento A reação química que ocorre aqui com a mistura do líquido Ele vai fazer com que a nossa panqueca cresça um pouquinho Ela fica um pouquinho mais grossa, tá? Em relação às tradicionais Agora, Rafinha, eu vou te falar um negócio Ou manteiga cheirosa, que manteiga é essa? Olha A intacolomia real ou qual é? Olha, essa daqui é uma especial Que são, inclusive, meus super parceiraços da Vigor Muito boa Traz uns pacotes desses, hein, Rafinha? Vamos trazer pra gente aqui Rapaz, só que é pra ti Ai, ela guarda tudo Manteiga boa Aí, olha, gente Eu venho aqui E vou despejar aqui Pode ser com uma concha Tá, ó Fazer uma bem bonita aqui pro Danilo E pro Fio Xabinha E eu deixo ela formar aqui o formato assim Que ela quiser Formar o formato Tá certo isso? Ela pode Pode, são palavras diferentes Formar é um verbo Formato seria um adjetivo Isso, ó Então eu deixo aqui Ela já vai, ó Começar Deixa eu aumentar um pouquinho aqui Ou uma conjunção adverbial Conjunção não é Português tá exigindo ainda, né? Mas formar é um verbo Mas também Comunicador desse toque Formar é um verbo E formato Seria um adverbio Entendeu? Entendi Agora, se é transitivo direto ou indireto Quem fala é o Xabinha E aí, Xabinha? Eu não sei Peraí, deixa eu voltar Que série é essa? Olha só Ele já tá começando a crescer um pouquinho Dá pra perceber Aqui a nossa frigideira, gente Ela ainda não tava bem aquecida Por isso tá demorando um pouquinho Mas quando você for fazer esse processo em casa Deixa ela ficar um pouco mais aquecidinha E aí vai ser bem mais rápido Quando vocês forem fazer as próximas Dá aquele cheirinho bom de panqueca É bom demais esse cheirinho, né? Eu achei extraordinário É chamativo Ah, pra mim botava recheio salgado aí, Rafinha Dá pra botar aí um ovo batido Dá pra botar um franguinho Botar uma sardinha Não dava? Ah, então Fica bem a critério, sabe? Sardinha com panqueca Nada impede Nada impede A gente pode fazer a nossa panqueca no nosso estilo Entendi, Rafinha Tem outro passo? Qual é o outro passo? Eu tô vendo ali um creme de avelã É esse aí? Isso Nós vamos utilizar pra fazer a montagem Então já já ela tá pronta A gente só aguardar um pouquinho aí Maravilha, Rafinha Liroc Enquanto isso eu vou falando Você pode ter oportunidade De ter cursos com a Rafinha Liroc Rafinha, tá à sua disposição, tá? E também ela voltou Até encomendas Tanta gente pediu Tanta gente assistiu E a Rafinha Liroc Está de volta com a sua confeitaria O Instagram é Arroba Liroc Confeitaria Não é isso, Rafinha? Como é que estão as encomendas? E o que a pessoa pode pedir na encomenda? Então, lá a gente tem, né? A gente ainda não tá com a pronta entrega Mas aí dolos, doces Pras festas, casamentos Fica bem à vontade Bem a critério, tá pessoal? A gente faz tudo Bolo, doces, sobremesas Tá vindo aí também já já a Páscoa, né? Então, quando você tiver aquela vontade Daquele doce bem gostoso É só ligar pra gente Só contactar E outra, se você tiver Precisando de um treinamento Pra sua equipe na sua cozinha Tiver precisando de uma consultoria Pra receitas Pra sua confeitaria Quer umas ideias diferentes A Rafinha também faz serviço Não é isso, Rafinha? Isso, com certeza Lá no nosso ateliê A gente tem professores Também eu Pessoas especializadas, né? E a gente tem aí Um mundo de cursos Pra você que quer estar Ingressando na área Mas na verdade também Pra você que deseja, né? Travar uma comida gostosa Diferente pra sua família Bem, Rafinha Que bicho foi aquele que tu trouxe ali? Qual? Esse aí é o que? É creme de chocolate? Esse aqui é um creme de avelã Da Vabene É creme normal? Como é que é esse aqui? Esse aqui é um creme de avelã Mostra pra mim aqui, Rafinha Ó, deixa eu levar Vou colocar um pouquinho aqui no prato É uma empresa que tá aí no mercado E, inclusive, eles que são fabricantes Não sei se vocês já conhecem Com certeza conhecem da Kit Kat, sabe? Sim Mas é Nestlé que faz Kit Kat? Então, mas eles que fabricam pra Nestlé Olha que legal Diferente, né? É, o nome disso é terceirização, né? É, e utiliza-se muito nas indústrias Essas grandes marcas Mas eles fazem só chocolate ou Kit Kat todo? Não, eles fazem o Kit Kat O produto todo em si Pronto, aí eles só embalam como Nestlé Isso Sabia dessa aqui, Xabinha? Xabinha Hein? Olha aí, gente, ó Quê? Sabia não! Ah, tá Aí o que a gente vai vir fazer aqui? Eu vou pegar um pouco aqui desse produto Que eu falei pra vocês Esse daqui é o chocomalt Vou colocar aqui Sim Chocomalt Como vai ser pro Danilo Vai ser bem recheado Ah, que bom, Rafinha Que tu sabe E com frutas fica gostoso, né, Rafinha? Com frutinha Mas ela é de camada ou ela é de... Vamos fazer de camadas, exatamente Então vamos dizer aqui A nossa primeira camada tá pronta Então ela não fecha a panqueca? Não, não vou fechá-la Vou colocar aqui a primeira camadinha E aí eu vou fazer a próxima Pra gente mostrar logo mais, tá? Arrocha Então tem mais uma pra fritar, não é isso, Rafinha? Tem, no mínimo mais três Acho que com duas a gente já pode fazer, Rafinha Já dá, né? Pra mostrar, né? Com duas a gente já dá pra mostrar pro nosso telespectador Rafinha tá besuntando novamente E aí daqui a pouco você vai saber como é que vai ser essa maravilha Eu vou dar um recado rapidinho, Rafinha, e já volto, tá certo? Beleza Agora, olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra você Você tá precisando aí de diversão? Ah, vamos lá, se divertir Tá na época que os meninos já estão pra voltar pras aulas As férias estão terminando E nada melhor que embarcar no melhor parque aquático do Brasil Um dos maiores do Nordeste O Valparaíso Adventure Park Tem tudo que a criançada mais gosta E isso sem falar na infinidade de opções Pra você curtir durante toda a semana Tem música ao vivo Aqua Zumba Tem recriação E as maiores atrações que você não pode perder E olha só O Bora Descer Que é maravilhoso Super sensacional Que é a mais rápida É o mais rápido tobogã Que tem aqui na cidade do Nordeste É, compõe as duplas maravilhoso Pit Park Porque choras Tem lá Isla Negra Que é a praia artificial Tem também Tirolesa O Invocado Enfim, tudo isso funciona a partir do meio-dia Já as demais atrações É, você pode acompanhar De 10 da manhã Até 5 horas da tarde Corre pra lá e aproveite esse finalzinho de férias No melhor e maior parque aquático do Brasil Olha, pra você ter informações E também fazer o seu plano Porque vale a pena, né Pra ficar indo o ano todo Ou então pra levar uma porrada de gente Faça o seu plano já É baratinho Vai dar no seu orçamento É mais barato do que colocar uma piscina Não é isso? Olha 98992106204 992106204 Instagram Arroba Val Paraíso Advento de Parque Eu vou voltar lá pra experimentar Ah, agora é hora de experimentar Nossa panqueque maravilhosa É isso aí Raphinha, tá na finalização, né Raphinha? Olha só, gente Coloquei aqui pra vocês olharem o ponto Que fica assim douradinho, tá? E aí eu vou aqui colocar ainda Pra complementar essa segunda camada Um creme de avelã Que com cheirinho bom Hum, delícia E aí pra finalizar e dar aquele app Açúcar de confeiteiro Pode ser o açúcar tradicional Que você tem em casa Mais fininho, tá? Pra ficar essa lindeza Essa belezura Pronta pra ser degustada A qualquer momento, na verdade Raphinha, eu quero muito comer Coloca o Instagram da Raphinha Liroc Liroc doces Agora ela tá de volta pra confeitaria, hein? Arroba Liroc doces E arroba Liroc doces confeitaria Encomendas pra você E aulas maravilhosas Tá extraordinário, Raphinha Gostou? Gostei demais Achei lindo E um cheirinho bom, né? Nem parece coisa de americano Eu pego no pé desse americano Porque quando eles vêm pra cá Eles não gostam de feijoada De sardinha de lata Entendeu? De nossas coisas De tripa, de mocotó De puxada Aí tem que comer a comida De ele achar bom Mas essa aqui tá linda Tá gostosa Essa eu gostei, Raphinha Que bom, Danilo Obrigada, gente Mais uma vez Estar aqui com vocês, tá? Sempre uma honra Um prazer É hora de experimentar É muito bom É mesmo bom Muito bom É mesmo bom Tenho fome Quero mais Quero muito, muito mais É muito bom É mesmo bom Quero muito, muito mais É muito bom É mesmo bom Muito bom É mesmo bom Tenho fome Quero mais Quero muito, muito mais É muito bom É mesmo bom Quero muito, muito mais É muito bom É mesmo bom Muito bom É mesmo bom Tenho fome Quero mais Quero muito, muito mais